De vez em quando O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão O baile segue incendiado de mormaço e bovaneira Tomba até casco cerrado no balanço da vaneira Antes que a marca termine num impulso de emoção Vem alguém correndo e grita, escuda, tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão É o forró! Canários do reino! Seu fandango é dos baita do pessoal fica contente As cozinheiras faturam no pastel cachorro quente Não há trago que chegue e em meio animação Nunca falta alguém que grita, escuda, tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão O entreveiro é completo dentro e fora do salão Carros mal estacionados, gente chamando gassom Uns querem entrar de graça e o porteiro diz que não E outros abrindo a matraca estão pedindo quatro vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro sem entusiasma capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita do mindinho até o titão